Música Música E aí Amado na pustão, kão é igual Sao com o banheiro. Amado na pustão, Pensa de Deus. Amado na píscala. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a trucação, pessoal! Vamos a trucação! 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.